Música Quero ser como criança Te amar pelo que é Voltado à inocência Acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente Crer Não posso viver Longe de Teu mort Senhor Não posso me ver Longe do Teu ar Senhor Não posso me ver Longe do Teu abraço Senhor Eu abraço Eu abraço Eu abraço Eu abraço Abraça-me Com os teus braços de amor Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar a ir nos cés Acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pelo a vontade de crescer Formar no need And make that sheep To deixe your Just in this pain dream Não posso viver L'os do teu amor Senhor Não posso viver L'os do teu afago Senhor Não posso viver L'os do teu afago Senhor Abra Abraça-me 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 Com os teus braços Abraça-me 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 Tchau, tchau.